Olha a bola levantada para a área, o Vitória já apertando, o chute, bate na trave, na volta da rede! Gol! E é do Vitória! Na confusão formada, o Maneiro conseguiu defender, David, empurrou para dentro! Diego Renan, penetração do Chiesa, tudo tabelinha, Marinho rolou, pode pintar! Dá! Na rede! Gol! E é do Vitória! Marinho, que jogada, Marinho pode ser o terceiro, limpou! Dá! Na rede! Gol! E é do Vitória! É do Canove! É de Chiesa!